Como é que você está se virando para dar conta de tudo nesse período de quarentena? Gente, eu estou aqui para falar da Salivari, a Salivari que tem assim ó, a melhor comidinha, a mais caseirinha, com um gostinho muito bom e muito prática. O sabor da Salivari, ele é assim ó, maravilhoso, a comida ela vem já em porções completas, então é um prato principal, mais o acompanhamento, em porções individuais, que a gente coloca direto no micro, somente por oito minutinhos e já está pronta. E assim ó, o cardápio é muito bom, tem desde aquela comida mais caseirinha, da feijoadinha até aquele cremezinho de moranga. E a Salivari está inovando sempre, também tem um cardápio light para aquelas pessoas que querem uma comida mais leve. A Salivari entrega na sua casa, no conforto da sua casa, é só entrar no Insta da Salivari, conhecer o cardápio deles, pedir que eles venham entregar na sua casa e a sua vida vai ter muito mais praticidade. A Salivari está inovando sempre, também tem um cardápio de moranga e a sua vida vai ter muito mais praticidade. A Salivari está inovando sempre, também tem um cardápio de moranga e a sua vida vai ter muito mais praticidade. E aí O que é isso?